Esse aqui tem algumas coisas novas, né? Pode ser que a gente pegue o jogo e esteja uma merda, a gente vai ver o Ultimate Team, uma desgraça, entendeu? Tenho certeza que vai ser uma desgraça. Mas eu tô tentando analisar o jogo de uma forma fria. Vamos lá. É a maior mudança que a gente vê no FIFA já em muito tempo. Não deu pra ver muita coisa, mas é a maior mudança que a gente vê no FIFA há muito tempo. Deu pra perceber que teve muita coisa nova, mas tem muita coisa velha. Aquela jogada que o Malvadeza, ele tava com a perna aqui, né? A perna direita aqui e a perna esquerda aqui, na frente. Acho que pra cá fica melhor. Ele correu, dominou com essa perna aqui e antes de fazer o outro movimento ele tocou. São coisas que acontecem direto no FIFA. Tipo assim, dá pra você fazer essa porra na vida real? Você vem correndo, o cara toca pra você, você domina de perna esquerda e antes de dar a outra passada você já toca. Dá, mas tu vai ficar todo torto. No FIFA também o moleque fica torto, mas fica feio, entendeu? É, dá, mas tá errado. É essa porra. Cara, é só vendo assim. Mas olha, os goleiros ficaram bem maneiros. Pô, aquela encaixada do goleiro. Há quanto tempo a gente não vê isso no jogo de futebol, cara? O goleiro pulando e dando uma ponte. Igual o goleiro com a Tcheia, o amigo do Galvão. Quanto tempo, cara? A gente não vê essa porra. Era a defesa do FIFA 94, né? Aquela defesa do cara chutando, o goleiro spalma pro alto. Igual o Rogério Senna, tá ligado? Agora, poderia ter também... Ah, o cara cabeceou ali, o goleiro spalma pro alto e cai. Uma coisa que eu reclamo muito do FIFA e do PES é a reação dos jogadores iguais. No PES, tu chuta ali, tu erra a bola, o jogador dá um xilique, tu erra o gol, o jogador dá um xilique, todos eles dão um xilique igual. Tipo assim, se tu bota uns cinco movimentos diferentes de reação pro goleiro, já fica ok. Tipo assim, o cara dá aquela porra e cai no chão. O cara cabeceia em cima dele, ele bota pra cima e cai. No chão. Ele bota pra cima e sai andando, dando esporro. Ele bota pra cima, cai no chão e rola. Entendeu? Já fica... Já traz uma diferença. O Rogério Senna não caía no chão quando fazia essa porra, tá ligado? O Rogério Senna botava a bola por cima e ficava parado. Agora tem goleiro... Aí o Zete botava a bola por cima e caía e rolava no chão. Entendeu? Então tem coisas assim que ficam maneiras. Aquele movimento que eles colocaram. Do jogador disputando a bola. E caindo. Tinha no PES também. Sempre teve no PES. Mas ficou muito bem feito. A matada no peito. Eu acho que deveria ter mais. Diferente, né? O cara abre o bração assim, igual o jogador europeu. Pra matar a bola no peito. Tem jogadores que matam a bola no peito assim. Mas é meio estranho. O jogador marcando a bola durante o trajeto da bola. Eu achei estranho também. O jogador continua com aquele joelhão e aquele bracinho assim. Quer dizer, tem movimentos que foram novos. Mas tem coisa antiga ali na parada. Isso tinha que melhorar no FIFA, né? O jogador marcando a trajetória da bola. Como o jogador se movimenta durante a trajetória. O jogador está metade lagartixa e está metade novo. O modelo mudou um pouco. Tem um problema muito grande em você fazer animações. E você precisar executar o comando dentro do jogo. Isso é muito difícil, cara. E o FIFA ainda tem o problema do jogador não poder demorar para executar o comando. O FIFA tem essa porra. Por quê? Porque se demorar, o nego vai reclamar. Então o FIFA tem realmente esse problema. O problema da própria comunidade do jogo gostar dessas merdas. Tá ligado? Então se os caras mudam, fudeu. E o que acontece? O boneco vai ter que deslizar, filho. Vai ter que cortar movimento. Não tem o que fazer. Olha aqui, cara. Olha que maneiro. Olha que maneiro isso aqui. Acho que pouca gente deve ter percebido essa porra. Os jogadores da zaga, eles ainda se mexem do nada, eles viram o caranguejo, né? Mas olha a reação desse jogador aqui, ó. O jogador que deu o bote e errou. Ó, o jogador que deu o bote e errou. Esse aqui. Olha como é que ele vai desistir da jogada. Ah, parou. Tá vendo? Isso é maneiríssimo, cara. No pés, esse jogador, ele buga, filho. No pés, esse jogador, ele buga. Ele fica preso ali, ó. Ó, esse maluco aqui, ó. Também, também dodóizão. Isso daqui eu falo. Esse cara aqui podia ter desistido da jogada. Olha como é que ele vai dar o bote erradão, ó. Não sei se é o... Ó, o cara tá ali. Tocou. Ele vai sair correndo pra frente, ó. Ó, olha lá. Caranguejou, ó. Ó. Ó, caranguejou. Ô, Zaro. Se tu fala com os caras... Caralho, essa caranguejada não pode. Olha a caranguejada. Essa caranguejada aqui é coisa velha do FIFA, ó. Ele tá normal, ó. Ó. Olha lá. Caranguejou. Aí volta ao normal. Tipo assim, não tem como a gente negar que melhorou. 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 Para, baltar o boneco, desliza demais. Desliza, cara. Desliza. O PES também desliza, filho. Não, cara. É o seguinte. Tem muito tempo que eu não jogo FIFA. Eu não jogo. Eu peguei o 21. Eu tava uma merda. Mesma coisa. Esse aqui tem algumas coisas novas, né. Pode ser que a gente pegue o jogo e seja uma merda. A gente vai ver o Ultimate Team. Uma desgraça, entendeu? Tenho certeza que vai ser uma desgraça. Mas eu tô tentando analisar o jogo de uma forma fria. Mas... Tem coisa que tá maneira, cara. Cara, a câmera. Eu achei maneira a câmera, cara. Achei menos forçada que a do PES. Mas talvez eu editasse, entendeu? Puxasse um pouco mais pra trás. Tirasse mais um pouco disso. Tá bonito, né. O estádio e tal. A torcida não... A torcida é foda-se, né. A torcida não olha pra bola. Cara, provavelmente... É... Isso aqui vai agradar as pessoas. Acredito eu. Principalmente o público do FIFA. Que não vê mudança há séculos. Faltou o treino com o Futmesa. Não, o Futmesa vai ter, com certeza. Ainda vai ter o Frais dos Desimpedidos. Vai ter o modo carreira Futmesa. Que na final tu enfrenta o Frais dos Desimpedidos. É tipo assim... O foda é que você não... Você não espera nada da EA. Nada, né. Você espera que o jogo seja um lixo completo. Aí os caras mostram uma mudança. Pequena que seja. Não estou desdenhando da tecnologia nova, não. Que eu acho que é muito promissora. Mas a gente... A gente começa a aceitar... Demais, tá ligado. Porque eu estou sem jogar FIFA desde 2018, cara. 2018. 2019. 2020. 2021. São 4 anos. 2019 eu peguei... Falei, não dá. Só a demo. 2020. Nem demo eu não lembro se eu joguei. Foda-se. 2021. Eu só testei porque nego encheu o saco. Porque eu vi o jogo e falava... Não tem porquê. Esse daqui... Teve algumas mudanças. Mas continua ali muita coisa bizarra. Agora a gente tem que ver se vai ficar... Injogável. Ou vai dar pra jogar. Agora... Uma parada que eu quero saber. Como é que a EA vai fazer o... Multi-Capture do Cristiano Ronaldo. O que você vai fazer... Como é que vai ser a diferença? Porque tipo assim... O comportamento dos jogadores... Foi capturado... Nã... Numa situação de jogo. Ok. Né? Mas e o movimento dos jogadores? Todos eles vão ter o mesmo movimento? Os mesmos 4 mil movimentos iguais? Tudo bem. Ah, 4 mil movimentos. Mas as pessoas se mexem diferente. Se você pega o Cortez... A condução de bola do Cortez... É diferente da condução de bola do Neymar. Ou diferente da condução de bola do Messi. Não, eu não tô sonhando demais não. Porque hoje em dia o que não falta... O que não falta é poder. Não falta processamento. Não falta placa de vídeo pra desenhar. Não falta armazenamento. Isso é uma coisa... Que eu venho falando já há muito tempo. Imagina que você pega o... O Ronaldinho... O Ronaldinho Gordo do PES. O Bruxo Velho. Imagina que todos os jogadores do PES... Fossem bem feitos igual o Bruxo Velho. Imagina. Do PES. Agora imagina isso dentro do Ultimate Team. 100% das pessoas iam querer ter aquele Bruxo Velho. 100%. Agora aquele Zidane todo escroto que parece um alienígena... Ninguém quer. Que porra é aquela? Agora imagina que você tem um Zidane pica lá. Conduzindo a bola lá no meio do campo. Caralho, bota a mão aqui. Aquele domínio pica. Imagina. Todo mundo vai querer ter. Agora, tu bota o jogador tudo genérico... Tem que ter... O jogador tem que ter... O Pogba tem que fazer o rap. Tem que dar a caneta e meter o rap. O Kiesa abaixando a cabeça e correndo igual um boi doido. Entendeu? Isso é maneiro, cara. E falta isso. Falta isso. Tanto no FIFA quanto no PES. Alguns jogadores são muito bem feitos no PES. Porque os movimentos que eles colocam lá padrão, né? Que são oito movimentos, dez movimentos. São parecidos com os jogadores de verdade. Por exemplo, o quadrado. O cara é quadrado igualzinho. Comemoração do Rony Rust. Comemoração tirava todas. O Prime aí não tá preocupado com a memória do jogo? Falando que eu tô viajando. Então, pra cortar a memória do jogo, pra economizar a memória, corta as comemorações. Corta todas. Ah, não, Manuca. Todas. Ah, Manuca. Todas. Comemoração é... Fez o Raul, lá que tem o Raul. Comemoração. Beijinho da aliança. Ou então aquela comemoração assim, mostrando o nome. Acabou. Ronaldinho Gaúcho. É o samba. Acabou. Caralho, tu vê o Elzebio dançando break. O cara português todo lesado. E morto já. Dançando break. Né, então tá ligado. São coisas que a EA bota no jogo pra atrair a criançada. Que isso é ridículo, cara. O cara português todo lesado.